se você gosta do meu conteúdo e quiser contribuir com o canal clique em valeu demais que estará me ajudando a melhorar cada vez mais obrigado desde sugestões de plantas nos comentários que estarei fazendo com maior carinho para voar 6 desde sugestões de plantas nos comentários que estarei fazendo com maior carinho para voar 6 Ana orou e Deus ouviu Samuel foi a bênção que ela pediu pois insistiu até receber mulher de oração é cheia de poder o azeite não vai faltar neste lugar tem mulher de Deus que profetiza que ora e revela e Deus atende o povo seu mulher que ora só conta a vitória Deus não resiste lá da glória mulher que ora só conta a vitória em nome de Jesus é só vitória o inimigo arma laços pra deter a congregação o ministério clama a Deus junto ao ciclo de oração e uma irmã grita com fé pelo homem lá da cruz o diabo não suporta pois bate de frente com Jesus mulher que ora só conta a vitória mulher que ora só conta a vitória em nome de Jesus é só vitória mulher que ora só conta a vitória ela está sempre ligada na igreja ou no trabalho e dentro do seu lar tem de Deus o amparo se depender desta irmã o inimigo não tem vez é fogo de Deus na cara dele em nome de Jesus o rei